Você percebeu isso? Quando a Gothel beija a Rapunzel e diz que a ama mais, ela não beija a testa da Rapunzel, e sim o cabelo. Te amo muito mais. Deixando claro pra gente que o que ela mais ama, na real, não é a sua filha, entre aspas. E sim, a fonte da sua juventude. Você tinha catado isso? Eu nunca tinha percebido. Que loucura, né?